Chegou a sexta-feira, o que significa que é uma sexta-feira louca. Muito louca, com muitas raspadinhas, com muita diversão e quem sabe, quem sabe, excelentes prémios. Vamos ver. Antes de começarmos então freneticamente a raspar estas raspadinhas, chegou a altura dos agradecimentos. Como é claro. E para hoje temos aqui algumas pessoas, algumas pessoas também, para agradecer, cada vez mais. Pessoal, já sabem, cada vez são mais. Eu vou tentar ter toda a gente, todos aqui no canal, para um agradecimento. E desta vez, então, vai um grande, um grande alô para o Jorge Sousa, para os casados com a zoeira. Agora aí está. Grande casados. Pidiski, Joquinha Almeida, Ricardo Lopes, Leonardo Costa e aqui um grande, grande, grande apoio para o Marco Gomes, que decidiu desta vez apoiar-nos o canal com algum valor. Obrigado, Marco, pelo apoio. Bom, passamos então aqui às nossas raspadinhas. É mais uma sexta-feira de raspar insanamente raspadinhas, até que doam os dedos. Vamos a isso. Vamos ver que prémios temos hoje nestas raspadinhas. Bom, e o que é que temos aqui de raspadinhas hoje? Aqui debaixo. Quantas é que são? Vamos ver. Ah, aí está. Uhul. Eu sabia que iam aparecer. Bom, pessoal, o que é que temos aqui hoje? 5. 10 vezes. 5. Aranhas da sorte. 5. Grandes prémios. Uhul. Grande sorte, neste caso. Vamos às 50 vezes. Uhul. E, aleluia. Super pé de meia renovada. Pessoal, para já só 3. O budget estava para isto. Mas quem sabe este mês ainda temos aí uma grande dose de super pés de meia. Vamos ver. Estou com fé que sim. Estas então. Marco Gomes, obrigado pelo apoio. Estas são em teu nome. Obrigado pelo patrocínio. Vamos a isso. Vamos começar por raspar as mais pequenas. As de 1€, claro. Estas vêm aqui para um cantinho. E vamos já, já, já começar a ver o que é que a sorte mostrou hoje. Vamos a isso. Desta vez temos uma nova moeda. Vamos tentar obter mais sorte com a nova moeda. Vamos a isso. hora então. Na primeira não temos nada. Pena. Vamos a isso. Vamos embora. Aqui é necessário, como já sabem, encontrar 3 quantias iguais. Tivemos 2, 2, 2. Vamos à próxima. Também nada, nada. Mas quase. Quase. Vá voltar a dar ali mais uma. Aaaaah. Ainda não foi desta. Mas pronto. Ainda não foi desta. Hummm. Vamos à próxima. Mais uma sem nada. Hummm. 3 sem prémio. Vamos lá ver. Esta tem que ser da Lucky 4. Vamos ver. Para já deve ser a 5ª que tem sorte. Porque esta também não tem nada. Cá está. É esta. É esta. Só pode ser com o número 79. Hummm. Vamos ver se de facto este número 79 tem aqui alguma coisa. Hummm. Vamos a isso. Pronto. Nada. Não tivemos sorte na aranha da sorte. Paciência. Estas aparentemente não tiveram nada. Vamos passar para as 10 vezes. Vamos ver o que é que as 10 vezes têm. Vamos a isso. Ora. Nada. Esta não tem nada. Fácil. Percebe-se logo que não tem nada. Vamos à próxima. Mais uma também sem nada. Vamos a isso. Olha para isto. O que é que temos para aqui agora? Aham. Pronto. Iniciámos então aqui o contador. Temos 1€. Nada mal. Já deu para compensar esta. Vamos ver uma próxima. Vamos ver o que é que esta tem. Nada. E pum. Mais uma sem nada. E a última 10 vezes. Vamos ver o que é que esta menina tem. Vamos ver. 1€. Em 5€. Em 5€ tinha um prémio. Vá lá. Mas é mais 1€. Nada mal. A subir outra vez. Ali. Pling. Vamos passar então. As de 2€. Está bem? A grande sorte. Da última vez não nos deu assim tanta sorte. Sigo qualquer coisa. Mas pode ser que desta vez tenha-me aos prémios. Vamos a isso. Pumba. Logo à primeira. 4€. 2 números 27. É garantido que têm 4 euritos. Ora muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande sorte. Pessoal. As 3 últimas eram aqui patrocinadas pelo Sr. Marco Gomes. Mas todas elas são patrocinadas por todos vocês. Estamos quase nas 1.000 subscrições. Obrigado pelo apoio. Vamos ver. Vamos ver o que é que esta traz. Por isso conseguimos enganar aqui a sorte. Vamos a isso. Pessoal. Não. Não, não. Isto que manda de facto não é sorte. É a Santa Casa. Malandros. Não dá. Vamos à próxima. Oba. Nada mal. Mais 4 euritos. Temos 2 números 26. Que delícia. Era bom é se tivesse sido um 29 ou um 13. Isso é que era bom. Urra. Mas pronto. Nada mal. Nada mal. Em 3, 2 têm prémio. Vamos ver se conseguimos uma quarta e uma... Era... Era... Fantástico. Vamos ver. Vamos ver. Pois. Não. Esta não tem prémio. Com muita pena em mim. Paciência. Vamos à última. Com o número 25. Vamos ver o que é que ela tem. Vamos ver. Ok. Nada mal. Nada mal. Mais 2 euritos. Nada mal. Em 5 raspadinhas, 3 tiveram prémio. Fantástico. Esta grande sorte de facto trouxe alguma sorte. Não muito grande, mas alguma sorte. Ok. Não uma sorte aqui. Foi uma sorte aqui. Mas foi sorte. Ótimo. Muito bem. Agora. Sem grandes demoras. E obrigado a todos esses subscritores que têm apoiado. Sinceramente obrigado. Vamos passar às 50 vezes. Estas matelonas é que são... São uma delícia. Daqui para cima é... Uh! A loucura. Por isso... Vamos ficar um bocado loucos. Uh! Um 14 nada. Bom, pessoal, a primeira não tinha nada. É pena. Pronto. Temos mais 2. Vamos a isso. Paciência, paciência, mais uma, opa, está a parar agora, foi uma grande evolução desde o último. Vamos a mais uma. Boa pessoal, 30, 15€ ali na muxa, na muxa, já está a compensar esta à grande, à grande. Vamos ver se continua com a sorte. É pena, bom, 15€, nada mau, nada mau, hein pessoal, nada mau mesmo. Tchachin, sim senhora. E passamos então para a última, de 50 vezes, claro. O jogo que é que ela tem, para ver se vamos começar um fim de semana bem mais alegres, com aquele sentimento de vitória, não? Sim, claro que sim, vamos a isso. Bom, paciência, esta também não tinha prémio. Bom, já não é mau, já ganhamos uma com 15€. Vamos ver o que é que estas novíssimas pé de meia têm. Atenção, temos dois jogos. O jogo principal e o jogo secundário. Tudo é possível. A partir de agora tudo é possível. Tudo. Tudo. Vamos começar. Tchachin, 5€ ali na moeda. Nada mau, para começar. Vamos ver se há mais ainda. Vamos ver. Nada. Está bem. Bom, conseguimos então uma com 5€. Nada mau, nada mau mesmo. Vamos à segunda. Bom, no prémio principal não tivemos nada. Vamos ver no secundário. Vamos a isso. Nada. Esta também não tem nada. Pumba. Lixo com ela. Vamos finalizar com o super pé de meia. Vamos finalizar em grande. Vamos ver. O prémio principal também não tem nada. Vamos ver o secundário. Pronto. E nada também. É pena, este super pé de meia prometia mais. Mas olha, desta vez ficámos por aqui. Tivemos só uma com 5€. Vamos fazer aqui uma estimativa daquilo que ganhámos. Eu sei que vocês já sabem que o que ganhámos diz aqui. Mas vamos ver quais é que tinham prémio e quais os seus números de série. Pelo menos a finalização. Está bem? Vamos a isso. Bom, tivemos então aqui numa 10 vezes 1€ a terminar em 48. Ok? Tivemos 1€ a terminar em 45. Ok? Na grande sorte 4€ a terminar em 21. Tivemos mais 4€ a terminar em 23. Tivemos aqui mais 1€ com 2€ a terminar em 25. Aqui com maior quantidade das 50 vezes a terminar em 11. E o super pé de meia com 5€ a terminar em 22. 32€. Nada mal mesmo para este número de raspadinhas. Nada mal mesmo. Espero que tenham gostado de mais uma sexta-feira louca. Estes foram os prémios desta semana. Quem quer um agradecimento já sabe é só fazer um comentário. Tem ideias, querem dar força nisso. Escrevam nos comentários. Já sabem, subscrevam. Já sabem, façam um like. É importantíssimo. E quem ainda não carregou no sininho, o que é que estão à espera? Carrega no sininho. Assim que tiver mais um vídeo feito, bomba. Vocês recebem logo notificações do que está feito. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de mais uma sexta-feira louca. Desta vez indoor. Não deu para procurar em nenhum sitiozinho. Mas quem sabe para uma próxima vamos conhecer mais sítios interessantes onde fazer as sextas-feiras loucas. Vou pensar nisso. Vou pensar seriamente nisso. Obrigado pelo vosso apoio e até à próxima. Neste caso até quarta-feira. Se não antes, se não calhar nada antes. Pessoal, obrigado por tudo e continuem a ser fantásticos e divirtam-se. Tchau.